Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, lançando o programa Minha Chance. O governo do estado de São Paulo tem a honra de lançar um programa que vai criar milhares de novas vagas de emprego, qualificadas pelo Instituto Paula Souza, através das FATECs e das ETEX. De imediato, nós temos 63 empresas inscritas, com potencial de geração de 22 mil vagas de empregos qualificados, portanto, com um salário médio bastante elevado e condições de empregabilidade também de alta qualificação. E para empresas nacionais e multinacionais de ponta, sobretudo aquelas que têm o mundo digital como parte integrante dos seus programas. E também na área da indústria, do comércio, setor de serviço, ciência, tecnologia e o agronegócio. E eu gostaria de pedir o depoimento da Patrícia Hellen, nossa secretária de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que liderou esse projeto ao lado de outros secretários do governo de São Paulo. Patrícia. Nós estamos muito felizes porque é um projeto a muitas mãos. O pedido de fazer esse evento aqui hoje foi das próprias empresas que estão envolvidas, que hoje a gente tem como governador, João Dória colocou 63 empresas cadastradas e 27 delas colocaram vagas disponíveis para que a gente possa ocupar e são 21.960 vagas. Por que isso é importante? Entre 30% e 40% das vagas hoje não são ocupadas por falta de qualificação. Ao nos aproximarmos dos empregadores, a gente entende de uma forma muito mais clara quais são as demandas, quais cursos têm que ser customizados, quais cursos têm que ser criados. Vocês viram aqui alguns exemplos de cursos que sequer existiam. E ao fazer esses cursos hoje, os nossos alunos já saem diretamente empregados. Então a gente está muito feliz porque ouvimos depoimentos de uma pessoa que estava desempregada, que fez o curso, teve a experiência de trabalhar com uma empresa aqui agora. É para isso que a gente está fazendo essa ponte aqui, para que os empregadores tenham pessoas mais bem formadas e com isso uma melhor produtividade nas empresas e que os cidadãos e cidadãs paulistas tenham oportunidade de emprego e renda no nosso estado. E para finalizar, essas 22 mil vagas de novos empregos qualificados já estarão materializadas até julho do ano que vem. Portanto, é de curto prazo. E normalmente são jovens, os jovens que mais precisam da oportunidade do emprego, mais precisam da oportunidade também do empreendedorismo, para que se sintam motivados no início das suas carreiras ou na continuidade daquilo que foi interrompido por uma recessão, uma longa recessão que tivemos no Brasil. Portanto, um programa vitorioso, com apoio do setor privado, que aliás é a linha do governo do estado de São Paulo, uma linha liberal que acredita que é menos governo e mais privado. O governo tem que cumprir o seu papel de estimular a livre iniciativa, desburocratizar, agilizar a produção de licenças e criar marcos jurídicos claros, objetivos e confiáveis ao setor privado. Mas quem gera emprego é o setor privado. E é o que vem acontecendo. São Paulo vai terminar esse ano como líder. Dois terços de todos os empregos gerados no Brasil estão sendo gerados em São Paulo. Mais de 250 mil novos empregos na economia formal gerados em São Paulo. E um crescimento da economia, dados são do SEAD, do governo federal. São Paulo vai crescer a sua economia 1,9%, mais do que o dobro do Brasil, que deve crescer 0,9%. Isso é prova clara e objetiva de um governo voltado para a livre iniciativa, sob liderança do Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda e Planejamento, e de um grande time de secretários e secretárias que têm uma visão liberal e acreditam que é menos governo e mais privado. ações mais eficientes, criativas e determinadas para gerar empregos e gerar e favorecer também o empreendedorismo. Governador, eu queria pedir licença para tratar de um outro tema. O governo federal apresentou hoje um pacote de reforma administrativa. Queria saber se o senhor teve a oportunidade já de olhar as linhas gerais desse pacote no que diz respeito ao pacto federativo e se esse tema vinha sendo discutido. Enfim, qual é a posição de São Paulo, já que São Paulo tem uma situação sui generis, né? Ele contribui muito e recebe pouco. Nós somos favoráveis. É uma visão de brasilidade, não é visão egoísta. Se fosse uma visão egoísta, seríamos contra, porque São Paulo perde um pouco dentro dessa perspectiva. Mas ganha muito do ponto de vista de brasilidade. Onde ganha o Brasil, São Paulo está a favor. Nós não temos uma visão egoísta de que só vale se for para São Paulo e não vale se for fora de São Paulo. Nós não temos essa visão. Vale quando é bom para o Brasil e é bom para São Paulo também. Aqui vivem 45 milhões de brasileiros. São Paulo é o grande esteio do Brasil. Aliás, a economia que lidera a economia brasileira. Acabei de dar essas informações. O Pacto Federativo é importante. Coloca na mão de estados e municípios a responsabilidade dos investimentos em saúde, educação, habitação, infraestrutura. Não cabe ao governo federal continuar mantendo essa estrutura centralizadora de recursos e, ao mesmo tempo, muito vinculada politicamente. Eu dou para quem é meu aliado e não dou para quem não é aliado. Gostei do depoimento feito hoje pelo ministro Paulo Guedes, agora à tarde. ele terá o apoio de São Paulo. Tem confusão? Alguma referência ao governo federal? Não, não. Eu estou dizendo que aqui nós não perdemos tempo com confusão. Não estou me referindo a ninguém. Aqui nós investimos tempo para fazer coisas bem feitas, claras, confiáveis, geradoras de emprego, geradoras de oportunidade, que priorizam os mais pobres, os mais humildes. Aqui nós não perdemos tempo tratando de eleição, por exemplo. É muito cedo para tratar de eleição. nem das eleições municipais do ano que vem, quanto mais eleições em 2022. A nossa preocupação é gestão e gestão focada e priorizada aos mais pobres, aos mais humildes, aos desempregados e aos que precisam de apoio para terem um mínimo de qualidade de vida. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau.